Olá meus amigos, estou aqui conversando com a Sandy e, opa, o que ela está falando? Ah tá, vamos começar, segunda parte de Bob Esponja, beleza, vamos dar a bundadinha no botão e vamos pulandinho nesses balões, a gente vai enfrentar esse pessoal aqui, porque a gente vai pegar então mais uma nota adesiva, segunda nota adesiva, esse é um tipo de coleção impressionável que só tem aqui na penda do biquíni, vamos matar esse grandão, vocês lembram né, a gente só consegue dar dano quando ele está assim, cansado, parado, de outro jeito, não tem jeito de dar dano nele então, vamos derrotar esse carinha e a gente está liberado para pegar a próxima nota adesiva, prontinho, aí foi, derrotado, aí já aparece imediatamente para nós, segunda nota adesiva, a vilha, vamos aqui por cima da casa da Sandy mesmo, não vai se importar eu acho, né, vamos falar aqui na frente com esse NPC, a gente vai pegar uma missão dela, tá, aí depois a gente faz, não precisamos fazer agora, vamos aqui para a esquerda, vamos falar ali com a Cassandra, muito bem, somos piratas agora e é a próxima fase, falando em fase nós vamos fazer três fases nesse vídeo, essa do pirata é um pouco mais longa e as outras duas são mais curtas e normalmente as outras são, certo? essa do pirata aqui ela é bem labiríntica, mas seguindo o caminho eu vou mostrar que não tem erro, vocês vão conseguir no menor tempo possível e a gente já vai coletando então coisas pelo caminho, não se esqueçam de então provocar aquele bicho ali sempre, a gente precisa destruir mil desses tiques, chama de tique, aquilo né, e algo muito importante que eu esqueci de comentar no primeiro vídeo, desculpa ter esquecido de comentar, mas acho que dá tempo, vocês notaram que eu não gastei nenhuma geleia, né, nada foi gasto, estou com quatro mil, a gente tem um troféu de ter dez mil em um momento só, tá, então se por um acaso vocês gastaram, não gaste mais e quem não gastou nem pense em gastar em fantasias ainda, se gastaram não tem tanto problema assim, a gente vai acabar juntando essa quantidade normalmente, tá, então não gastem nenhuma geleia, a partir de agora já não era para ter gasto e eu peço perdão para vocês, esqueci de comentar, mas nenhum problema dá para pegar essa quantidade bem tranquilo, certo? Vamos continuando então, temos outras coisas para vermos no caminho, por exemplo, essa fase aqui, vocês podem destruir esses objetos, a gente tem então também um troféu de destruir objetos, tá, objetos que não sejam os tiques, os tiques é aquelas carinhas que a gente destrói que ficam olhando para nós e que sai geleia dentro deles, esses aqui por exemplo, ó, são os tiques, esses aqui não contam, então para esse troféu de destruir objetos, destrua então objetos também, tá, podem ir fazendo isso, mas também se começar agora não tem problema nenhum, vamos lá achar as meias do capitão então, vamos nessa ilhazinha aqui, ela vai nos jogar para vários lados, aqui o checkpoint, primeiro vamos para estas plataformas enquanto elas estão aqui e ali a gente vai achar então a segunda das meias, já pegamos o zoom, tudo bem rápido, tudo bem objetivo, quando tem isso aqui então é obrigatório lutar, temos um troféu também, ainda não me preocupei muito com ele porque tem como fazer na fenda do biquíni bem tranquilo, desse bicho aqui que eu estou matando, tá, tem um troféu de jogar, vocês notam que ele joga, ele sai inimigos de dentro dele né, a gente tem um troféu de jogar os inimigos nele, dá dano nele com os inimigos que sai dele, bate nos inimigos e os inimigos batem nele e dão dano, não estou me preocupando muito com isso e como disse para vocês, tem um ponto para fazer bem tranquilo isso na fenda do biquíni, então pegamos mais uma meia aqui, mas já podem ficar com isso em mente né, então se quiserem ir fazendo, então com calma, eu jogo mais apressado, só roubado mesmo que sempre preocupado em nunca, mas nunca enrolar vocês em nada, aqui a gente é contra a enrolação, inclusive tem aqui no nosso estúdio um alvo, inscrito e enrolação, a gente joga dardos nele, então de tão brabo que a gente é com a enrolação, é, nunca enrolar o inscrito, primeiro ponto do canal, a base de todo o canal é o respeito ao inscrito, é assim que a gente começa sempre, muito bem, mexemos no botão, as plataformas se moveram para cá e é aqui que a gente vai encontrar lá em cima, então a próxima meia, até deixei ele para trás, mas lembrando, se quiserem já ir fazendo, é jogar os inimigos contra ele, tá, temos um troféu também, ainda não apareceu, vai aparecer um novo inimigo aqui, ela se chama Baby Boom, ela joga umas bolinhas e a gente tem dois troféus atrelados a ela, só estou adiantando tá, enquanto a gente está aqui só pegando coisas, a gente precisa devolver, ela joga bolinhas, tipo umas bolinhas de tênis assim, a gente precisa então acertar as bolinhas de volta nela, tem que fazer isso dez vezes, tem que matar, então dez Baby Booms desse jeito e ela tem também um troféu de ela derrotar um grandão daqueles que tem a banheira com o dano a essas bolinhas, tá, então só para avisar vocês, eu consigo no chefe deste vídeo. Nesse vídeo a gente vai ter três chefes e eu consegui os três troféus específicos de chefes, porque eles não são difíceis, tá, então a gente já vai adiantar, no vídeo passado a gente não fez nenhum, vai precisar repetir aquelas duas boss fights, vocês viram que eu bati no botão para mover as plataformas aqui, tá, o resto é só ir continuando. Então a gente vai repetir aquelas duas boss fights do primeiro vídeo, mas essas aqui não vai precisar, eu acredito que elas são bem tranquilas e vocês vão conseguir de primeira também, mas a gente vai estar juntos com tudo. Vocês viram que ali em cima atualizou o campeão de boxe, tudo vai atualizando, isso é bacana no game, a gente consegue então saber o progresso, campeão de boxe é por destruir os mil tiques, isso naturalmente também a gente vai conseguindo, porque a gente precisa então das geleias e a gente vai pegando as moedas também, as moedas vão liberando os tears de tão roupas que a gente tem que comprar as fantasias do Bob Esponja, a gente tem que comprar todas elas também, mas segurem, só vamos comprar, só vamos fazer as coisas juntos, tá, então segurem, a gente precisa ter 10 mil nas calças quadradas com a gente, tá, vamos voltar aqui para a ilhazinha central, agora a gente vai para cá e a gente vai começar a estender, então, oh, tá furada essa, tá furada essa prancha, aí a gente vai começar a estender as meias, então, aqui lá em cima, vocês estão vendo que tem essa gosma azul, essa gosma azul e que precisa então derrotar inimigos para liberar, aí está o Baby Boom, ó, essa aqui eu falei para vocês, por isso que é bom ir adiantando, é só então usar o ataque quando a bolinha estiver chegando na gente, pronto, derrotado, tem que fazer isso, aí ó, rei da Saraivada, 1 de 10 apareceu lá em cima, vocês viram? É isso que a gente precisa fazer, derrotar ela 10 vezes, jogando as bombas de volta mesmo, aqui deu 2 já, já o terceiro aqui, rei da Saraivada, então o nome do troféu que a gente vai conseguir então nesse vídeo mesmo, bem tranquilo, tá? Muito bem, foi 3 já, ó, são 10, depois derrotou as 3 que liberou a gosma, a gente vem aqui, vamos conversar com o Larry, tá salvo o Larry, muito bem, vamos para cá, neste caminho agora, uma nova mecânica, vamos balançar com o R2, tem que segurar o botão, tá? Se der só um toquinho, ele solta, segurem o botão, encostar nos tiques aqui, daqui a pouquinho temos uma moeda, primeira moeda da fase, tem que ser 8 moedas, isso aqui, nossa, para se perder nessa fase é muito fácil, desceu, vira a direita, temos que salvar então as anchovas agora, tá? Bem fácil de se perder essa fase, mas com o amigo aqui, a gente vai junto, não tem erro, estamos juntos, vamos conseguir tudo tranquilo, primeiro, primeira anchova, salva, vamos aí usando bastante a mecânica, mecânica nova, de se balançar, R2 então, claro que elas vão começar a oscilar, né, entre várias mecânicas, mais duas anchovas aqui, tá? São duas, provoquem ali a ira do tique, e aí o que ele explode lá embaixo das pedras conta também, vamos aqui para a direita, ó, a gente chegou aqui, provocou esse, agora a gente vai provocar aqueles dois lá, ó, e aqui dentro então, vai ter uma moeda, já passem um pouquinho para a onda de choque não pegar vocês, é só ir lá no fundo então, chutinho de Kung Fu, ele vai começar a oscilar bastante entre os chutes de Kung Fu, os ganchos e também as caixas de pizza, ó, a gente vai intercalando entre eles, mas vocês gamers experientes não vão ter erro, pegamos a primeira moeda do vídeo, e a primeira moeda da fase, eu coloco, esqueci de comentar no vídeo também, mas quem está acostumado com o canal sabe, coloco tudo que é importante na descrição do vídeo, é, o amigo de vocês bota caprichosamente, tudo detalhado, com o tempo, bem bonitinho, para vocês não perderem nada, acho que vale o like, todo esse esforço aí, né, comentário então, fico mais feliz ainda, salvamos mais dois, mais duas anchovas, já está em cinco, o número das doze, vamos prosseguindo no caminho, então, caso se perca alguma coisa, tem sempre nas times, esses tempos, colocados aí, com muito carinho, mais uma, anchova libertada, prosseguindo neste mesmo caminho, agora vamos fazer um troféuzinho, estão ouvindo uma musiquinha, estão ouvindo alguém cantando, é agora, tá, tem uma musiquinha, vamos liberar essa anchova, já vou mostrar para vocês o que é essa musiquinha, aqui, ó, na direita ali, ó, tem uma plataforma, a gente vai ir para lá, tá, então a gente se embala aqui, plana dessa forma, para fazer o troféu, é só chegar perto desse bonequinho que está cantando, só fica, chega pertinho dele, espera um pouquinho, ó, e está aí o troféu, tão fanático da música, é o troféu, é só isso, é só ouvir ele ficar cantandinho, fechou então, era só isso, o bicho está facendo, deixa ele cantar, que bom, quem canta seus males espanta, vamos prosseguir buscando as anchovas, então libertar todas elas, a gente traduzido a esse novo inimigo, e aí ele dá essa, ele vem, ele sempre vem em cima de onde a gente está, a gente precisa se deslocar, e aí fica fácil de acertar eles, sabe, eles dão uma aumentada, e eles tem também uma área de efeito, então tem que cuidar muito bem nisso, né, são novos inimigos, então é preciso derrotar todos aqui para prosseguir, cuidado que eles tem uma onda de choque, que deixa a gente tonto, dá uma stunada, mais quatro anchovas aqui, muito bom, estamos em onze, só uma, mas a gente está no caminho certo já, só provocar esses tiques aqui, para ir fazendo então o troféu, para a gente ir ganhando geleias, normalmente eu não costumo fazer isso, mas é necessário neste game, faço só o que precisa, vocês por favor, fiquem à vontade, se quiserem explorar, mas lembrando que eu estou mostrando o caminho mais objetivo, se perder é bem fácil, nesta fase, querem garantir o sucesso, sigam exatamente como eu faço, liberou então, vamos na prancha de surf, agora vamos pular aqui, e daqui a pouquinho eu vou estar liberando o troféu, o caminho da esponja, só para avisar vocês, e acertar inimigos, derrotar inimigos então, com chutes de Kung Fu, desses, a quantidade de chutes, isso também vai ser natural para vocês, essa progressão, a gente vai primeiro para cá, vamos liberar este navio agora, é agora mesmo, foi o caminho da esponja, então é por acertar chutes de Kung Fu, derrotar inimigos com chutes de Kung Fu, então não se preocupem, se não caiu para vocês, provavelmente já tenha caído, e se não caiu, logo vai estar chegando, a ideia é essa, apenas derrotar inimigos com chutes de Kung Fu, aqui seguramos o quadrado, para erguer a meia, olha só a ideia, mas né, é um desenho animado, primeiro erguido, estamos lá, indo para o segundo, a gente daqui a pouquinho, também vai encontrar, a espátula dourada, só lembrando então, cada uma dessas fases, tem uma espátula dourada, na fenda do biquíni não tem, ó, mais um Baby Boom aqui, recomendo que façam, aqui dá para fazer o troféu também, de fazer a Baby Boom derrotar, o cara da banheira, eu vou fazer no final, dessa fase, que aí eu já aproveito, porque a gente tem uma outra, uma outra corrida, para fazer, essa boss fight aqui do final, ela é uma speed run também, mas diferentemente da primeira do trem, que é bem apertada, aqui mais um Baby Boom, vão derrotando elas, jogando a bola de volta, essa aqui é super tranquila, o tempo fica sobrando, são 5 minutos, e a gente, ele sobra uns 2 minutos, sabe, então é super tranquilo, e eu faço isso no final, essa é a Baby Boom, derrotar então, o grandão da piscina lá, agora esse é o segundo navio, e esse grandão que eu estava falando, ela tem que com, o projétil dela, acertar ele, e matar ele, as 3 vidas que ele tem, então é só ficar entre os 2, e isso é feito facilmente, lá no final, porque a gente tem que matar, uma sequência de inimigos, a gente tem que retomar o navio, vocês vão ver, mas já estou adiantando, então precisa fazer efeito, quebrei ali, as madeiras também, não se esqueçam, quebrar, a gente precisa quebrar, itens que não sejam ticos, então tudo que vocês veem aí, que é aparentemente quebrável, pode ir, e dá-lhe com tudo, liberado o navio, vamos estender as meias do capitão, maravilha, todas as meias erguidas, temos mais então, a fazer, para este lado, vamos lá naquele castelinho, vai dar a volta aqui por trás, dá o nosso gancho, tudo para a esquerda agora, bem tranquilo, estão gostando do jogo, estão gostando do guia, falem comigo meus amigos, correspondo todos os comentários, chegando no castelinho de areia, e aqui a gente vai então, encontrar mais inimigos, para derrotar, acho que aqui tem outra oportunidade, de fazer também, sim, tem um baby boom, e tem o cara com a banheira, caso queiram, só para avisar vocês, vocês ficam entre os dois, e façam a baby boom, então acertar todos os projetos, aqui eu acho que até bem tranquilo, de fazer na verdade, esse troféu então, da baby boom, acertar os projetos, no cara da banheira, só ficar entre eles, é um ponto bem tranquilo, como disse para vocês, eu faço lá, com o chefe, para agilizar a morte dele, mas aqui é um ponto bem bom, fiquem à vontade, fazer em qualquer um, dos dois lugares, querem garantir, já façam agora, e também temos sim, troféu de prender inimigos, com a arma dele, o fazedor de bolhas, está me faltando um nome, então também temos, vocês podem usar bastante, daqui a pouco, vou me dar uma conta disso, e vou começar a usar, muito mais, durante as fases, então temos fase de prender, troféu de prender inimigos, nas bolhas, então se já fizeram, esse do karatê, podem fazer então, com tudo que é inimigo, vocês verem jogar uma bolinha, para prender eles, sim, só que eu não acertei, mas é isso aí, jogar essa bolha, faltou o nome, só pegar esse carinha, que ficou aqui em cima, mais uma cuequinha, do lado dele, está novinha, caso precise, a gente entra, nessa portinha aqui, muito bem, ah, eu acertei, o NPC ali também, lembrando, temos também, um troféu, desses, de acertar, NPCs, eu faço ele, na fase lá, do Halloween, é a próxima, tem muitos, NPCs, é bem fácil, de fazer, se vocês quiserem, acertar tudo, que é NPC que vem, temos o troféu, então de acertar, 25, acho que é, pobre esponja, procurado, uma coisa assim, o nome do troféu, façam também, tá, acertar 25, NPCs, aí passou mais dois, quero acertar, eles podem acertar, eu foco mais, então, na outra fase, subindo, o castelo, provocando, aí, os tiques, também, para contar, para o nosso troféuzinho, e para a gente, também, precisa pegar, 10 mil geleias, temos que ter, ao mesmo tempo, do nosso bolso, sem gastar, aquele número, lá em cima, tem que chegar, a 10 mil, se eu se ligue, de novo, aprontando, vamos ver, então, vamos passar, aqui, pelo aro, a gente vai ganhar, uma habilidade nova, agora, agora, quando a gente, passar por um aro, ele dá, um teste, para frente, que passa assim, ótimo, daqui a pouquinho, uma espátula, dourada, fiquem de olho, apertamos o botão, os navios, estão vindo, e alguém, se adiantou demais, se o gancho, ali em cima, não pegou, e foi, tá, passou, agora sim, aqui, é que ia ficar, estranho, de estar, essa morte, aqui, então, deixei, as mortes, acontecem, aí, o edito, né, mas, essa aqui, ficaria ruim, de encaixar, ia prejudicar, a compreensão, de vocês, aí, deixei, então, fiquem planando, passar qualquer parte, do círculo, ele já, conta um dash, para nós, quando é, um tamanho, grande, de tiques, assim, eu vou, mas, peguem todos, se for possível, vocês vão ter, bastante dinheiro, em pouco tempo, seguindo, nessa ilhazinha, agora, e a gente, vai para cá, com o cancho, mais uma vez, à esquerda, passar pelo aro, chegamos, nesta, ilhazinha, aqui, subir aqui, e aqui, vai ser, a, espátula, dourada, então, aqui, devagarinho, subindo, sem pressa, a dica, é ver, a sombra, do Bob Esponja, no tique, que vocês estão subindo, não, ataquem ele, senão, ele morre, tá, é, cair, tá, e, está ali em cima, a espátula, dourada, da fase, vocês vão ver, então, que eu coloco, assim, por exemplo, aqui, tá, espátula dourada, um de um, mas, é referente, a fase, tá, então, pegamos, já, três, espátulas douradas, todas as fases, que a gente passou, a gente pegou, as espátulas douradas, é única, das fases, não tem, na fenda do biquíni, outra coisa, que é única, que vocês já viram, também, que vai ser, a próxima coisa, que a gente vai pegar, é o esconderijo, do mancha, que é aquela, lesminha, vamos falar aqui, com a sereia, Patrick, que foi apaixonado, por ela, e a gente precisa, então, a gente precisa, fazer uma música, uma sequência musical, com aquelas panelas ali, para saber qual é a sequência, é sempre a mesma, tá, isso aqui não é aleatório, é essa aqui, ó, duas laranjas, azul, vermelho, verde, laranja, duas laranjas, azul, vermelho e verde, e a laranja, é isso aí, é sempre essa sequência, se mudar, vocês avisem nos comentários, mas pelo que eu tenho conhecimento, é sempre a mesma, melodia, tá, maravilha, podemos prosseguir, não estava falando, também vamos encontrar, o mancha, spot, e sempre tem, um dele, por fase, também já achamos todos, vamos continuar, fazendo isso, aqui, só ir prosseguindo, a fase aqui, é bem fácil, se perder, apesar de marcar, para onde ir, não fica muito claro, qual o caminho, seguir, né, mas está tranquilo, aqui, com vocês, então é para cá, bem legal isso aqui, então aqui, esse navio, ele inclina, tá, primeiro, a gente vem bem, na ponta dele, na direita, aqui, tem uma prancha, de surf, bem escondidinha, vamos subir, na prancha, de surf, e ali está o mancha, encontramos, o mancha, da fase, colecionável, então, bem fácil, de perder, vamos voltar, na prancha, tem aqui, uns tiques, para pular, bem, apertadinho, e a gente, não vai fazer, a sequência ainda, porque tem uma moeda, exatamente agora, então, vamos baixar, novamente, nesse cantinho aqui, vamos aí, subindo nos tiques, e ali está a moedinha, a segunda moeda, da fase, duas de oito, as moedas, a gente não consegue pegar todas, faltam habilidades, isso a gente vai, precisar voltar as fases, mas com o checkpoint, fica rapidão, pronto, pegamos colecionável, nós viemos aqui atrás, a gente precisa inclinar ela bem, não bem demais, senão a gente cai, e agora sim, podemos acessar, o tesouro, cortando as cutscenes, vocês podem ver, elas são bem engraçadas, inclusive, recomendo que vejam, estou cortando aqui, para que vocês já estão, com elas aí em casa, já estão vendo, para deixar o guia, objetivo, então, por isso que é a explicação, que não há cutscenes, no jogo, só a gameplay pura, e simples, aí já, a gente já ativou, esses atalhos, agora a gente consegue usar, então, esses estilingues, voltamos aqui para o Sirigueiro, descer por aqui, esse ladinho aqui, aí, eu aviso, lembrando, deixar aquele like, se esqueçam, gente, não custa nada, absolutamente nada, totalmente de graça, deixar aquele like, ajuda o canal, ajuda a comunidade, ajuda todo mundo, esse simples, singelo, gesto de vocês, certo? Estão curtindo, consumindo conteúdo, por que não dar o like, por que não se inscrever? isso só ajuda o canal, a fazer mais, desse mesmo tipo de conteúdo, então, estava tentando ali, já jogar uns inimigos, no negócio, mas não consegui, o que a gente precisa, é dar a volta, por tudo aqui por cima, a gente conseguir, uma moeda, similar ao que a gente fez, naquele do velho oeste, esse cara, incomoda demais, matar ele, então, pular para cá, está lá no fundo, à esquerda, vocês estão vendo, tem a moedinha, que é isso, que a gente está procurando, aqui, opa, deu o troféu, então, campeão de boxe, por destruir, então, mil desses tiques, tá? Acabei até deixando, isso aqui para trás, não deveria, deveria ter destruído, por causa das geleias, né? A gente já cai aqui, direto nesse navio, tá? Aqui, mais uma baby boom, lembre de matar ela, devolvendo as bolinhas, para ela, que é o troféu, fazer isso, matar 10 delas, desta forma, pegamos aquela, foi a moeda, então, pegamos mais uma moeda, e mil tiques, estão destruídos, não deu para vocês também, não se preocupem, tá? Daqui a pouquinho, já está acabando, a fase, daqui a pouco, é o início, da sequência, de 5 minutos, já vou adiantando vocês, quando a gente vai matando elas, a gente precisa, quando eu avisar, quando eu disser, agora está começando, então, vai ser, a gente precisa terminar esse trecho, em 5 minutos, e o tempo, é bem tranquilo, a gente fazer, passar um trecho, uma transversalidade, chegar até o navio, e tomar o navio, em combate, chegar até o navio, leva, mais ou menos, um minuto, e os combates, se resolvem, bem menos, de 4 minutos, se por acaso, vocês sentirem, que vão falhar, ou morrer, de alguma coisa, voltem, menu, essa é a dica, saiam do jogo, saiam para o menu, principal do jogo, e continuem, só fazer isso, que ele vai voltar, um checkpoint, do início, do checkpoint, do último checkpoint, e é só prosseguir, então, se por acaso, vocês falharem, nessa sequência, voltem ao menu, apertem o pause, volta para o menu, ele vai voltar, para o último save, automático, que é o último checkpoint, vocês vão poder tentar, e dar certo, já aconteceu comigo, eu falei, já em alguns, desse vídeo, e deu certo, dessa forma, voltando para o menu, o troféu cai, não precisa ser de primeira, o trecho tem que ser de primeira, mas aí, vai dar tudo certo, liberar esse aqui também, o cara, ele está fingindo, que não me vê, né, agora foi, botar mais uma meia, fedorenta, neste navio, segurar o quadrado, navio, está tomado, é nosso, temos uma frota, agora de navios, tudo bem, vamos para cá, para a esquerda, agora, vários caminhos, podem tomar, é muito fácil, de se enganar, para onde ir, como eu, bati no carinha, tá, lembrando, que tem o troféu, então, de acertar, 25 NPCs, mas que ele, é bem fácil, de fazer, na outra fase, aqui precisa, matar todo mundo, tá, aqui precisa, matar todos os inimigos, se quiser, então, lembrando, dá para ir, usando, a bolha, nos inimigos, tem troféu, então, de prender, diversos inimigos, em bolhas, também, tá, daqui a pouco, eu começo a fazer, mais, tem tempo, né, temos mais, fazenda, para fazer, muito cedo, para falar ainda, mas, estimo, que o guia, vai ter, umas, quatro, máximo, cinco partes, o que eu, estou pretendendo, ainda, está em processo, de edição, eu, acho que vai dar, mais ou menos, isso, já consegue, ter uma ideia, quanto vai dar, liberada, ali, aquela parte, já precisava, todos os inimigos, e a gente, não vai reto, não, tem, uma moedinha, para pegar aqui, vai ser, a quarta moeda, bastante, bastante, tiques, no caminho, bora, para cá, com calma, nessa parte, sem pressa, mais uns pulinhos, bem apertadinhos, sai, sai, com calma, vendo, então, a posição, da sombra, do Bob Esponja, se por acaso, passada, ele, escala, também, as coisas, então, é tranquilo, agora, para a direita, o direto, deu, para ir direto, ali, vocês viram, e lá, no fundo, a moedinha, é para ir direto, também, ufa, chegamos, foi longo, mara que dê tudo certo, para vocês, quarta moedinha, a gente tem seis, ali, acumuladas, quando enche, então, abre um novo tier, na loja, que é interna, no menu, mas, a gente não vai gastar dinheiro nenhum, vai gastar geleia nenhuma, a gente precisa ter, dez mil de geleias, com a gente, aquele número, que está seis mil, tem que estar, sete mil, a gente vai liberar, mais esses navios, para, aí sim, fazer, a boss fight, e aí, uma speed run, tá, cinco minutos, para completar o trecho, e bem tranquilo, então, quem já vai fazer, não vai precisar repetir, se por acaso, vocês falharem, como falei, voltem ao menu, recomece, ele vai puxar o último, se é que o checkpoint, recomece, tem muitas dificuldades, agora, tomar mais, os dois navios, depois, que for feito, eu volto, com o comentário, e aí, e aí, Bota esponja, graça Bota esponja, graça Bota esponja Bota esponja, graça 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 Graça Bota esponja, graça Bota esponja, graça Graça São 10 Graça Graça Aqui, graça 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 Graça